Mentir. Não há diferença entre mentira pequena e mentira grande. Vou repetir. Não há diferença entre mentira pequena e mentira grande. Existe sim uma imensa diferença entre quem ama a verdade e quem não ama. E essa diferença está no brilho dos olhos, na vida livre, nas decisões firmes, na leveza dos passos. A mentira amarra. A verdade liberta. A mentira amarra. A verdade liberta. Vou de novo. A mentira amarra. É verdade. E a verdade liberta.